Um dos navios britânicos confiscados pelo Irã foi liberado após ter sido abordado temporariamente por pessoas armadas. O Mesdar, a segunda embarcação capturada, navega com a bandeira da Libéria e já se comunicou com a empresa proprietária do navio. Os Estados Unidos denunciaram uma escalada de violência no Estreito de Hormuz, onde os navios foram abordados e estão em conversas com o Reino Unido para solucionar a questão. Vamos conversar com o Reino Unido. Isso só vai mostrar o que eu digo sobre o Irã. Problemas, nada além de problemas. O Irã, por sua vez, só reconhece a captura de uma embarcação na região por não respeitar o Código Marítimo Internacional. O ministro britânico das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, disse estar profundamente preocupado por estes incidentes que classificou como inaceitáveis. O Irã, por sua vez, só reconhece a captura de uma embarcação na região por não respeitar o Código Marítimo Internacional. O Irã, por sua vez, só reconhece a captura de uma mudança no Estreito de Hormuz, Ainda não teve problemas. O Irã, por sua vez, só reconhece a captura de uma desce, O Irã, por sua vez, só reconhece a captura de uma animação. Obrigado.